Quantas vezes você já correu atrás de alegrias que só te deixaram mais triste? Você pode observar os lugares que o mundo tem construído como palco para a alegria e você vai lá identificar se aquilo de fato é alegria, se aquilo de fato sustenta, se aquilo de fato tem mística. Porque a felicidade não é apenas um sorriso, a alegria não é um sorriso no rosto, a alegria é o contentamento naquele estreito da alma onde você sabe quem você é e você tem a consciência de que você está fazendo o que deveria fazer. Falando daquela verdadeira alegria que está em nós mesmo quando nós não estamos sorrindo. Alegria como um estado de espírito, alegria enquanto realidade. Eu não vou nem falar que é sensação, não é. É uma realidade que nos solidifica no mundo, que nos coloca em pé. Não só não tem fórmula para todos, como não tem fórmula para você para o resto da vida. Aquilo que te alegra hoje, poderá bem não te alegrar amanhã. A vitória de ontem e a alegria de ontem não garantem por si a alegria de hoje. Sobretudo num mundo que se transforma numa velocidade insólita. A humildade de entender que o mundo é sempre mais complexo do que nossa capacidade para diagnosticá-lo é condição de uma alegria que se repete. A sua alegria, você é guardião da sua alegria. Tenha sempre a simplicidade de reconhecer que se a gente descuida, a nossa alegria acaba também. Não permita. Não permita que as maldades do mundo roubem a sua alegria. O oposto disso você também pode pensar. Nas pessoas que estão cada vez mais infelizes, porque estão distanciadas do sentido da vida. A alegria não vai nos chegar sem a experiência do enfrentamento. Os perrengues que você tem na vida, eles continuam do mesmo jeito. Mas apesar de todos os enfrentamentos, de todas as nossas lutas, a maneira como você lida com eles é diferente, porque o seu coração está visitado pela alegria. Você não tem o direito de aceitar passivamente que happy hour seja às 18 horas de sexta-feira. Não tem porquê a felicidade demorar tanto. Alegria. Alegria segunda às oito da manhã. Alegria. Alegria no trabalho. Não fora dele. Alegria pelo que você faz. Não depois que acaba. Alegria pelo exercício profissional e não no descanso. A alegria que comece antes. Patrocine a você alegria. É a chance. Esse momento. Alegria pelo exercício profissional e não no descanso. 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 Obrigado.